Olha, eu levei a minha família inteira para Curitiba em 2014, eu precisava de alguma situação de pontos, eu podia chegar acho que até quinto lugar se eu não me engano, o Atila precisava ganhar, uma coisa assim. E eu coloquei o carro na pole, o carro estava muito competitivo, e aí eu me vi meio absoluto, estava muito forte, e Deus sempre mostra as coisas certas para a gente ter a humildade, da gente saber das nossas possibilidades, mas sem se sentir esse absoluto assim, sabe? E aí vem a largada, está valendo para você a última etapa da temporada do Campeonato Brasileiro de Estocar, Rubinho e Daniel Serra disputando a ponta. E foi quando eu saí do primeiro S, o S de baixa, alguém tinha colocado um olhinho, alguma coisa, e eu escapei, eu falei, cara, vou bater, e aí o carro meio que voltou sozinho, falar que é talento, assim o carro voltou sozinho para a pista, eu voltei atrás do Atila, e tinha chances, porque o meu carro estava muito bom, mas foi ali que eu comecei a só fazer a minha tocada com o pensamento para o campeonato. Rubinho e Kodair, está numa situação confortável na prova, o Rubinho que largou na pole position. Este quarto lugar é suficiente para garantir ao Rubinho o título da temporada, independente do resultado do Atila Abreu, que está em segundo. Então eu cheguei no pódio, mas foi pensando no campeonato, e aí festejar com a família inteira. Vem para a reta Rubinho, Daniel Serra vai vencer, Atila em segundo, Rubinho em terceiro, para ser campeão, para conquistar o título, Rubens para a Riquela em terceiro, é o campeão brasileiro, Daniel Serra vence a prova, Atila Abreu em segundo. E aí, como é que vamos cumprir as lágrimas nos boxes, os filhos do Rubinho estão chorando. Rubinho está vibrando, Rubinho é o campeão brasileiro, é o terceiro colocado, é campeão da Estocar, está o Rubinho. Em tão pouco tempo, né, de migrar dos fórmulas para Estocar, foi realmente mágico. Aquele momento pós-corrida, festejando com todo o público, com toda a equipe, foi realmente mágico. Aquele momento pós-corrida, festejando com todo o público, com toda a equipe, foi realmente mágico.